Figurou uma estrada de terra pegando fogo no seu sonho O internauta compartilhou conosco o seguinte Oi Elias, tudo bem? Sonhei hoje com a estrada de terra pegando fogo E no sonho tinha o rosto de uma pessoa de cabelos ruivos Que eu já vi na vida real Pode me dizer o significado, por favor? Bom, o seu subconsciente linkou um detalhe real a uma mensagem do sonho Na vida real realmente existe uma pessoa de cabelo ruivo Porque você a conheceu lá E você viu também a estrada de terra pegando fogo Então é provável que o seu subconsciente esteja Incentivando você a renovação Mas ela só pode acontecer a partir da destruição De pensamentos De coisas mentais ali que você já produziu Porque o cabelo ruivo pode lembrar o fogo igualmente Está confirmando São pensamentos São produções mentais Que precisam ser extirpadas, destruídas Dando lugar ao novo Permitindo a você Trilhar um caminho aí Desimpedido Porque em muitos casos O fogo representa ali Destruição de coisas negativas Mas também um processo de renovação Porque ele pode ser linkado a um espírito poderoso Um espírito santo O poder superior atuando na sua vida Mas você Viu fogo em ação ali Atuando na sua vida E você focou no rosto de alguém Que tinha cabelos ruivos Então realmente Você precisa Destruir ali Muitas coisas que Você Tirou da vida Desperta Para lançar No seu mental Isso agora Precisa ser resolvido Se você Partir para um processo Aí De mudança E renovação Você Tem maior benefício Na sua vida Por que que o seu subconsciente Alocou a figura Da pessoa de cabelo ruivo Porque realmente Você Tem ali Um desejo muito grande De transmutar a realidade Com o poder ali Do pensamento Da imaginação Das falácias mental e verbal E também Da autoafirmação Mas é preciso Fazer uso Desse potencial individual Com coerência Importa nesse sonho É que o fogo Acontecia Aí O fogo Na estrada De terra Pode não ser algo Que você Possa ligar Nem ao cotidiano E nem A realidade Mas A pessoa de cabelos ruivos Você pode Então Você pode sim Aí Você tem todo O potencial Necessário Para proceder As mudanças Que o seu subconsciente Está sugerindo Mudança De pensamento Mudança De dinâmica Espiritual Também Agora Eu quero que você Alargue um belo Sorriso No seu rosto Porque quando você Vem para o meu canal O seu pavilhão mental Vai clareando Mais e mais À medida que você Se permite ser iluminado Porque o escopo Do meu trabalho Prospecta Bem para todos O amor cristão Que desconhece Limites e fronteiras Obrigado Para o seu like Se inscreva No meu canal E ative o sininho Para me seguir Porque quem me segue Segue o bem E bote um sorriso Largo no seu rosto Porque se você Chegou no meu canal Também prova que você Vocês são sim Os sonhadores mais amados Da Via Láctea Porque o meu trabalho Eu faço sempre Com muito amor Muita gratidão Por assistir aos meus vídeos